Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mal, pra que de que serve esta onda que quebra o vento da teche, de que serve a teche inútil paisagem, pode ser quem não vem nos mais, quem não volta nunca mais, de que serve nas flores que nascem pelo caminho, de que serve caminhos assim não é nada. Pode ser quem não vem nos mais, quem não volta nunca mais, de que serve nas flores que nascem pelo caminho, seu meio caminho sozinho, e nada, e nada, e nada. Obrigado. Obrigado.